Olá, meus amores! Tudo bem? Tudo ótimo! Que bom estar aqui com vocês de novo! Hoje eu vou falar pra vocês sobre um assunto muito interessante, muito importante, que me deu um clique de falar sobre isso, porque eu falo muito sobre o extrato de oliva, que eu já falei pra vocês, que é um antifúndico poderoso. E hoje, olha esse aqui, ó. Pá! É sensacional! Então é o extrato de oliva. Por isso que eu vou falar sobre o azeite extra virgem de oliva. Hum, quais são as propriedades, os benefícios? E o principal, quais são os quatro perigos do azeite extra virgem de oliva? Hum, hum! Tem perigo? Sim, tem perigo! E eu vou falar por quê, mas antes eu vou falar pra vocês quais são os benefícios do azeite extra virgem de oliva pra depois falar quais são os perigos e os cuidados que você deve tomar. Beleza? Antes disso, não esquece de assinar meu canal, dá uma olhada aqui embaixo no link do dia dos probióticos pra deixar a sua vida mais feliz, mais saudável e pra melhorar a sua imunidade. Beleza pura? Bora lá falar sobre o azeite extra virgem de oliva. Azeite de oliva. Ele faz bem pro cérebro, pro coração, pro intestino. Gente, é sensacional! Esse é um dos alimentos bíblicos mais antigos e mais importantes desde as antigas civilizações. É. É um alimento básico da dieta mediterrânea. Sabe que os povos mais longevos e mais saudáveis fazem a dieta mediterrânea? E ela é a base dela. É o quê? É o azeite extra virgem de oliva. Hum! Então isso é bom. É ótimo! Só que você tem que tomar alguns cuidados. E agora eu vou falar por quê. Por que que ele é bom? Ele é anti-inflamatório, antioxidante, tem macronutrientes que ajudam o seu coração, o seu corpo, sua imunidade. É sensacional. Diminui a depressão, diminui a inflamação, diminui problemas cardíacos, diminui a demência, o risco de demência. Gente, é impressionante. Diminui a obesidade. Obesidade, sim. Eu vou justificar pra vocês. Olha, é tudo de bom. Gente, é tudo de bom. E a quantidade que você vai comer? Então vamos lá. Uma colher de azeite de oliva tem 120 calorias. Uma colher de sopa tem 120 calorias. Beleza? Tem 14 gramas de gordura. Não tem carboidrato. Não tem glúten. Não tem nada disso. Vitamin K e vitamina E. Não é sensacional? E a quantidade ideal pra você comer são de duas a quatro colheres, no máximo, por dia. É o suficiente pra deixar a sua vida perfeita. Mas, e agora eu vou falar pra vocês o que é que pode dar o maior problema com o azeite extra-vígio. Então vamos lá. Gente, antes disso, não deixa de dar um clique aí embaixo no guia do probiótico que tá sensacional. Vai melhorar a sua imunidade. Vai deixar seu intestino nos trinques. Uaf! Tudo de bom pra você. Que é uma vida saudável. Tá? Dá uma olhada aqui embaixo. Então, número um. Você vai saber agora quais são os três tipos de azeite de oliva pra você aprender a escolher o melhor pra você. Então vamos lá. Dica número um. Então, tem o azeite extra-virgem de oliva. Por que que ele é extra-virgem? Porque eles pegam as azeitonas e espremem a frio. É só prensada a frio. Aí sai aquele caldo, aquele óleo fresco sem esquentar, sem nada. É a primeira prensagem. Por isso que chama azeite extra-virgem de oliva. Beleza? Então esse azeite é o melhor e é o que você tem que usar. Não é usado calor, nem adicionado nada. A primeira prensagem da azeitona. O número dois é o azeite virgem de oliva. Não é o extra-virgem. Por que que ele se chama virgem? Porque já é a segunda prensagem. A primeira é o extra-virgem. A segunda é o virgem. Porém, ou ele é prensado pela segunda vez. É a segunda prensagem. Ou são azeitonas mais maduras. Então ele não tem as propriedades tão boas quanto a do extra-virgem. Entenderam? E tem o azeite light. Esse light, gente, já é misturado com outros azeites que passaram por aquecimento, que não é legal, que tem toxinas. São os óleos vegetais de baixa qualidade que eles misturam com o azeite. Então, no final, você está tomando gato por lebre porque a qualidade do bom é encoberta pelos malefícios dos maus. Óleos que eles misturam junto. Ok? Então, o azeite light você deve evitar. E o ideal é o azeite extra-virgem de oliva. Então, essa foi a dica número 1. Você já sabe qual que você deve escolher. Número 2. A procedência. Gente do céu! Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu li uma notícia muito importante e eu pesquisei. E é verdade. Vocês sabiam que 70%, 70% dos azeites extra-virgem de oliva são falsificados. Sim! Eles têm coisas misturadas no meio para imitar o azeite extra-virgem de oliva, que é aquele da primeira pensagem, que é o óleo mais puro da azeitona. Pois é. Tem um monte de coisa misturada para imitar com sabor, com óleos vegetais de baixa qualidade, tudo misturado. Então, a maioria dos azeites extra-virgem de oliva não é do Brasil, não, gente. É do mundo todo. São falsificados. Tem uma máfia do azeite de oliva. Porque é um negócio caro e é um negócio que faz muito bem para a saúde. Então, é disputado a tapa e as pessoas acabam por falsificar. Então, muito cuidado com a procedência e veja os selos de garantia e os selos de qualidade e de origem para se certificar de que você não está pagando caro por uma coisa fajuta. Então, essa foi a dica número 2. 3. A temperatura. Pois é, minha gente. Vamos lá. Você não pode aquecer acima de 100 graus centígrados o azeite extra-virgem de oliva. Porque senão ele perde todos os benefícios. Os ácidos graxos são os principais ingredientes do azeite extra-virgem de oliva. E se você aquece acima de 100 graus centígrados, perde todos os benefícios. E aí, você está consumindo um azeite tóxico, porque você esquentou, virou toxina, tudo aquilo, e aí perdeu todos os benefícios. Você pagou caro e danou-se, perdeu todos os benefícios. Entendeu? E se você esquentar várias vezes, cada vez que você esquenta, piora mais a qualidade dele e mais tóxico ele fica. Então, não esquente o seu azeite de oliva, porque senão você vai perder as qualidades benéficas. Ok? Entendeu? E número 4, vamos lá entender sobre a garrafa do azeite de oliva. A garrafa do azeite de oliva tem que ser escura, justamente por causa dos ácidos graxos, que se tomam muita luz, muito calor, muito sol ou claridade em cima, vai perdendo as propriedades. Então, a garrafa tem que ser marrom escura, verde escura, são garrafas escuras, nunca de plástico e nunca transparente. Porque se for de plástico e transparente, perde todas as qualidades e os benefícios do azeite extra virgem de oliva. Entenderam? Então, prestem muita atenção nessas 4 dicas que eu falei. Então, se você pagar muito barato, gente, presta atenção. Azeite extra virgem, muito barato, tenha dúvida da qualidade, e aí você checa pra ver se não tá levando gato por levo também. Entendeu? Então, vamos lá? Revendo as 4 dicas. Número 1, atenção se é virgem, extra virgem ou light. Escolha sempre o extra virgem. Número 2, a temperatura nunca aqueça acima de 100 graus centígrados, que você perde os benefícios. Número 3, procedência. Tenha certeza do selo de garantia pra que você não esteja levando um azeite falsificado. E número 4, a cor da garrafa. Que a garrafa seja escura pra não estragar o conteúdo dela, que são os ácidos graxos daqueles... Então, presta atenção pra esse óleo extra virgem de oliva não perder essas qualidades maravilhosas antioxidante, anti-inflamatório, antifúngica. Sensacionais. Ok? Espero que eu tenha te ajudado. Espero que você tenha entendido. E ó, não deixa de assinar aqui embaixo o meu tratamento pra ter uma vida mais feliz e mais saudável. Tratando do seu intestino, melhorando a sua imunidade. E ó, tudo de bom pra você, gente. Espero que você tenha gostado. Clica no link aqui embaixo do Guia do Probiótico que você vem estar sensacional. Beijo no coração e vejo vocês no próximo vídeo. Deixa aí seu comentário, ok?